E aí, estamos terminando de fazer alguns testes aqui nos bicos do Fiesta da E-Line. Mas vou te contar, hein? Complicado. Olha o Zé Eduardo falando que já são nove e meia. Lá a gente já pegou de quatro cabos possíveis de vela, três queimados. As velas totalmente fora, né? Agora vai equalizar, enquanto isso eu vou filmar lá pra vocês, par de cabo, vela, como é que tá. Aqui eu volto. Bom, né, gado? A parte de vela, tá um caco, né? Bem detonadinha. Dos quatro cabos de vela, três estão queimados. Tá? Bem zoadinho. Então, vela não existe mais, cabo não existe mais. Aqui, TBI foi sacada pra fazer manutenção. E vamos ver, né? Que bicho que dá. Deixa eu voltar com vocês lá com os bicos. Já vem. Bom, vamos lá. Tá terminando a equalização aqui do... Do Fiestinha. Por incrível que pareça, a equalização até não tá muito fora, não. Nem também a... A parte de consumo... Tudo aparentemente certo. Vamos fazer a limpeza. Uma outra equalização. É um carro flex. É... O pessoal tava desconfiado de bico, né? Bico sujo, isso, aquilo... Realmente, tem um pouquinho de sujeira. Mas o maior defeito ali era a cabo e vela, tá? A cabo e vela não existe mais. Isso é bom aí pros donos de carro ficarem espertos. Vai no mecânico. Ela tinha passado no mecânico aí, o próprio mecânico falou. Não, tem que limpar o bico. Que bico tá zoado? Que bico isso? Que bico aquilo? Não tá vendo nada de zoado nos bicos, não. O que eu vi de zoado até agora, realmente, foi justamente parte de ignição. Cabo, vela, essas coisinhas, tudo. Vamos ver o leque tava dando... Até certo ponto, razoável. Dá uma bela de uma limpeza, fica tudo certinho. Esse aí, vamos pôr o bicho pra limpar. Falou. Bom. TBIzinha do Fiestinha da Elaine, tá? Do Maurício. Os biquinhos todos limpos já. Tudo revisadinho. Flautinha aqui, tudo certinho. Vamos ver... O que eu arrumei pra eles aqui. Bom, como eu conheço o Maurício faz muitos anos, eu sei que ele gosta de coisa boa. Então, arrumei um joguinho de vela Ford Motorcraft, mesmo original. Tá importado. Tá? Americano. Tô usando cabo Bosch original também. Tá ok? Então, tá aqui. Aqui é porque a gente vai montar cabos e velas instalados. Falta agora a parte dos bicos pra gente colocar. E a TBI que tá ali com paninho. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom dia, negada. Estamos aqui com o Fiesta da Elaine. Aqui a gente fez a limpeza da TBI, limpeza de bicos. Aqui a gente trocou cabo e vela. Aqui a gente trocou cabo e vela. Fizemos cabinhos originais, velinha original, Motorcraft. Trocamos o elemento filtrante, o filtro. Dei uma limpadinha na caixa de filtro de ar, que tava bem suja. E é isso aí. Agora a gente vai ver se o bichão pega aqui, né? Redondinho. Ontem funcionou perfeitinho. Vamos ver a primeira partida agora cedo. Certinho, tudo bonitinho. Redondinho. Essa luzinha que vocês estão vendo piscar aqui, não é injeção, é combustível. Já apagou. Isso aí, ó. Carrinho funcionando, certinho, bonitinho. Perfeito. Padrãozinho silvio carburador. Marchinha lenta dos meus giros certinho. Coisa linda. É isso aí, negado. Se você gostou do vídeo aí, clica em gostei aí, depois embaixo na página aí. Só pra ajudar a gente aí. E... É isso aí. Falou, negado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.